Salve, salve rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar jogando com a BF, eu espero que vocês gostem, eu vou estar testando a melhor build, tá? Não é a tentativa da melhor, é a melhor. Vou mostrar pra vocês aqui, é uma build que eu cheguei na conclusão, que tá dando muito bom nela. Ah, mas quem faz off tank, faz, ah, tá o item. Mano, essa build aqui vai por mim, cara, tá funcionando muito bem. Então, 10 arcana mutação, 10 de caça, 10 olho de águia, tá? O último item, o céu limpo, ele é trocável. Tu pode colocar um item de defesa mágica, ou um item pra fazer defesa física mais ainda, ou até mesmo o reviver, tá? Que no caso é o santuário. Por que eu digo isso, que ele é trocável? Porque dependendo da situação, você vai precisar colocar um corta cura na build, você vai precisar colocar uma defesa mágica, porque no meu item, na minha build aqui, não tem defesa mágica bruta. A única defesa mágica que você tem aqui é na bota, que no caso eu ganho 110 de defesa mágica. O último inimigo tem uma Dalkiaal e uma princesa gélida. Sem dúvidas, eu vou precisar fazer uma defesa mágica. Porém, são heróis papéis lá. No caso, a princesa gélida é papel, a Gonsunli é papel, a Dalkiaal é papel. Agora, a Mayene, ela é papel, mas ela tanca muito por conta do kit dela. A Yng também, ela é um herói papel, não é um tanque, mas ela tanca demais por conta do kit de habilidade dela. Pegou a visão? Então, essa é a ideia, rapaziada. Então, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, comenta o que você achar desse build, tá? E, mano, espero que dê certo aqui. Vamos testar e, igual eu te falei, a gente pode começar o jogo com essa partida, mas a gente pode mudar o decorrer, entendeu? Tô jogando uma ranqueada aqui. Eu tô do Kubanx, que tá de Marco Polo. Tem uma Dage no meu time, mano. Dage contra a Gélida é meio pecado, né? Mas, se o cara tá com ela, quer dizer que o cara joga. Meu time tá forte, pô. Meu time tá forte, não tá ruim, não. Tá bem encaixadinho. O time dos caras também tá forte. Aqui vai ser questão mais de gameplay mesmo, tá ligado? Quem tiver melhor play, ganha. Os dois times tá bom, mano. Claro que eu queria um mago de daniária, né? Todo mundo quer um mago de daniária no time, mas... O cara tá confortável, jogando de Dage, mete bala. É isso, falei demais, né? Eu sempre começo falando muito no vídeo. Rapaziada, deixa eu passar uma visão pra vocês aqui. Que eu tô recebendo muito comentário, mano. E eu não tô conseguindo responder. E vários comentários é de pessoas falando Pô, o Maqui não joga nada e fica tentando ensinar. Ele se acha o próprio... Mano, rapaziada, vou passar a visão pra vocês aqui. A ideia do meu canal aqui no YouTube não é pra ensinar vocês. Mas se muitas pessoas aprendem com o que eu faço ou aprendem me assistindo ou melhora a gameplay ou piora a gameplay me assistindo pô, isso é bom, certo? Mas em um momento eu tô falando que eu tô dando aulas que esse aqui é o melhor canal do YouTube pra você aprender a jogar. Eu sempre falo na resenha que eu sou o melhor Maia e sou o melhor Fang. Pô, é resenha, mano. Eu sei que tem muito moleque bom que joga aí mas não é visto, tá ligado? Mas tipo, eu tô aqui criando o meu conteúdo passando a minha transparência pra vocês de ranqueado. Ah, joga mal? Beleza, pô. Opinião tua. Ah, joga bem? Ô, obrigado, mano. Opinião tua. Ah, não joga nada? Mano, opinião sua, tá ligado? Só pra vocês saberem pra todo mundo que acha que eu jogo mal ou que eu não jogo bem caguei pra vocês, cara. A ideia não é tipo tá aqui pra ensinar ou sei lá ser o melhor de todo mundo querer me achar com esse canal não, pô. A ideia disso aqui é pra passar é o conteúdo eu sou um criador de conteúdo, mano. Eu crio conteúdo, tá ligado? Ah, ele deixou de matar o cara ali pô, ele fechou errado. Claro, mano. Eu não sou pro player, pô. Se eu fosse pro player eu tava lá na China. CAIC 2023 jogando sério buscando pódio. Mas é isso, mano. É isso. Eu não quero misturar o vídeo aqui, não. Esse vídeo aqui não é pra isso. Esse vídeo aqui é pra falar sobre a build. Vamos lá, rapaziada. Todo mundo conhece a BF, né? Então ela reseta o kit dela quando ela finaliza alguém na ult. Não só na ult mas no intervalo da passiva dela, mano. Então, por exemplo se eu conseguir resetar alguém se eu conseguir matar alguém ó, eu posso usar o main ult duas vezes. O que eu vou fazer, então? Só que ele tá com vida, mano. assim como a pedra via lâmina. Não dá pra fazer muita coisa, não. Só sai. Só ignora, só ignora. Ela vai voltar no chapéu. Tá, a Ing cobrou lá em cima. Tá de boas. É um pouquinho de velocidade de movimento. Acho que ela vai descer midi aqui, né? Se ela descer midi já vai ser cobrada. Não, desceu midi de novo. Ela tá lá em cima, mano. A Ing ficou lá até agora. Subi lá, vou subir lá. Foi cobrado, mano. A Ing ainda tá lá embaixo. Tem blue pra eu fazer. Baira, acho que é meio arriscado, pô. Não vou nessa play do Baira não, pô. Vou pegar a Coral na Selva. Ok. Vamos lá, mano. Eu vou continuar farmando aqui. Eu preciso pelo menos do machado pra mim começar a estacar nos caras e, pô, finalizar o jogo deles muito rápido. Então, embaixo. Ok. Meu farm tá melhor do que da... Não, tá não, tá não. A Ing tá bem forte. E vai tomar, hein? Ela não vai botar no chapéu. Cobrada. Ai, caramba, mano. Ela cancelou minha ult, cara. Ah, my bad, rapaziada. Ela cancelou minha ult, mano. Trolei, mano. Eu não sabia que ela conseguiria cancelar minha ult no ar, não, pô. Eu ultei bem na hora que ela voltou da ult dela. Relaxa, relaxa, vamos botar pro game aqui. Focadinho, focadinho no BR. Tem que estar lá embaixo, já, fazendo play, mano. Eu não vou fazer loja agora, não. É porque o Bairro não tá descendo. Bairro tá aqui, não tem como ir, bom. Tá ali, mano. Isso aqui deu muito bom. Isso aqui foi muito bom, rapaziada. Tinha que esperar um pouquinho, tá ligado? Ah, que isso, Dagi. Mano. Mano, qual foi da Dagi, pô? Ela foi tentar soar uma... Que isso, cara? Entendi que foi nada agora não, Dagi. Calma aí, filho. Já pegamos a vantagem, ficamos fortes lá embaixo. Só mantém. Tá, vou fazer a manopla. Manopla, vou pra destruidor. Cara, agora a Bairro ficou muito forte, mano. Eu peguei 3 kills. Meu jogo deu uma andada. Vou lá uma playzinha no mid aqui, hein. Peraí aqui. Dá pra levar essa torre, rapaziada. Tem muita gente aqui, mano. Tem muita gente aqui, rapaziada. Tem 4 caras aqui embaixo, mano. Não vim de pão em nada agora. 4 caras não, 5 caras, mano. Tá todo mundo aqui, pô. Merdece. A Copaola ficou no split. Não tinha como cobrar, rapaziada. Ela me jogou pra torre. Ah, mano. Ela me jogou pra torre, cara. Pô, mano. Essa consulita toda hora aqui em cima, mano. A Copaola vai levar a mid agora. Deu bom, deu bom. É meio arriscado ele ficar ali, pô. A ing pode aparecer. Ok. Tá vendo, rapaziada? É por esses motivos que eu falo que às vezes eu preciso de uma defesa a mais do que um item de dano. Então, no caso, eu vou terminar o destruidor. Tá muito. Que? É como eu imaginei, né, mano. Daji pique full troll numa ranqueada de épico, mano. Contra mago de dano em área, pô. Daji não faz nada, moleque. Eu não queria jogar no começo de partida, né, porque vai com o cara carregável. Mas agora que ele tá 1 barra 5, 4k de farm, eu posso julgar e posso falar. Tá perdendo pra uma mago de área, então não pressa jogar. Sempre quando tiver um herói de mago em área, no time inimigo, o que você tem que fazer? Responder com mago em área, mano. Porque o cara vai jogar safe. Você vai ter que se expor. Vocês entendem isso? A Daji, ela tem que se expor muito pra conseguir causar o dano que a Zaljun causa. É perigoso pra ela, mano. Tem que chegar aqui. Ela vai querer lutar. Não dá pra ir, mano. Eles estão na torre, eles têm mídia. Cara querendo cobrar. Tem gente aqui, mano. Os caras estão no Lorde, pô. Meu time tá tudo base. Tem como não. Complicado, rapaziada. Vamos tentar levar esse jogo pro late game. Porque daí, pelo menos, a Daji fica forte e ela consegue matar alguém na ult dela. Por enquanto, ela tá um lixo na partida. A Daji, a Daji, rapaziada. Não, player. A Daji tá um lixo, mano. Tá negativa toda fudida aqui, não consegue matar ninguém. Ah, o cara tá xingando o player. Cara tóxico. Eu sempre cumpro os meus contratos. Tá vendo? É muita gente do time dos caras, pô. Vou fazer isso aqui. Vou terminar a malha. Tá, já tô causando muito dano, velho. Agora sim, pô. Agora o jogo vai começar. Eu preciso fazer uma defesa mágica, rapaziada. Juntem-se. Lâmina de laterais. Você abasteu. Mais um pra conta. É isso. Vamos lá em cima. Depois que eu fizer a malha de espinho contra a Indy e a... Na real, eu poderia trocar, né, mano? É isso, rapaziada. Eu vou trocar. Eu vou fazer couraça, tá? Couraça vai me dar mais mobilidade. Olha essa Daji, mano. Caraca, a Daji tá 2,6 já, pô. Ela tá com assistência, tá ligado? Tipo, ela consegue stunar os caras pra gente matar. Mas mesmo assim, a gente tem o dano mágico dela. Mano, eu vou fazer couraça porque eu vou ganhar mais mobilidade. Por isso que eu troquei. Mano, tem muita gente no time dos caras, mano. Caraca, velho. Cara, olha a Daji. Ela vai morrer instant, tá ligado? Ela deixou o mid dela inteiro. Ó, pega a visão. Ela deixou os minions bater. Ó, e não para, pô. Ela continua... Olha isso, mano. Ela tá perdida aí, cara. Ela não sabe se ela vai defender ou se ela vai... Caraca, mané. Que difícil, pô. Que difícil, mano. Eu vou terminar o item da selva, rapaziada. Aí eu já vou fazer uma defesa mágica. Vou fechar o item da selva, mano. Ah, mas que faz santuário, rapaziada. Calma, calma. Eu tô safe, mano. Tô 7-3 aqui, pô. Bizarro, mano. Essa Daji aqui atrasou muito o nosso jogo, rapaziada. A gente precisava do dano mágico dela. Tá ok, mano. Puxa, foi, mano. Eu não consigo entrar, pô. Porque é muita gente do time dos caras, tá ligado? Se eu entrar, eu morro, velho. Ah, mas tu tá de BF. Tu mata alguém. Vou morrer, pô. Não adianta de nada. Calma, respira o coração aí. Eu sempre cumpro os meus contratos. Olha a Geli onde tá. Preciso matar ela. Tá de boa. Só recuso e gastaram... Mano, o Baron foi, velho. O Baron foi sozinho, mano. Eu sempre cumpro os meus contratos. Tem um daninho ali, mas não mata ela, não. Meu sofrimento, minha filha. Assim como pedra, filha, lâmina. Sua torre foi destruída. Tá ok, tá ok. Cara, a gente vai ter que jogar safe, mano. Até, sei lá, velho. Até o momento que a Dage consiga causar dano. Mano, ela tá com dois itens, rapaziada. Ah, mano. Que jogo difícil, rapaziada. Nossa torre interna está sendo atacada. Sou sorrateira como um predador na noite. Complicado, mano. Eu tô em silêncio aqui porque eu preciso concentrar, rapaziada. Eu tô chegando aqui, pô. Tá. Eu sempre cumpro os meus contratos. Nossa, olha o dano dela. Ai, mano. Infelizmente, cara, o jogo ficou muito difícil por conta de uma Dage, mano. Só tem uma lâmina. Bizarro, mano. Mas ela vale por mil. Sua torre foi destruída. Nossa torre interna está sendo atacada. Lâmina, dilaterante. Eu espero que doa bastante. Sou sorrateira como um predador na noite. A equipe inimiga está dominando. Você abateu o inimigo. Vou executar em mim. Sou full life de novo, mano. Eles não estão ali, não. Eu espero que isso não seja chato. Bora, bora. Eu espero que tome. Agora é só ver. Sem dano, mano. Meu time, cara, velho. Olha essa Dage, mano. Caraca, mano. Não dá, mano. A Dage é horrível, cara. O herói e o cara é horrível, mano. Verdade. Meu Deus, cara. Horrível. Caraca, não dá, mano. Não dá. Eu tenho que aliviar, pô. Eu tenho que falar aqui. Eu tenho que explicar para esse cara que o boneco e ele é horrível, mano. O boneco já é bosta. E o cara é ruim com o boneco, bosta, mano. Aí que pior ainda, tá ligado? Mano, cara, a gente está tentando fazer um milagre aqui, mano. Mas não dá. A Dage não faz o básico, cara. Ela sempre está morrendo, cara. Toda hora que ela encosta em uma luta, ela morre, pô. Que patético, mano. Cara, que ódio, mano. Eu estou com uma build boa. Eu estou com um boneco bom. Eu estou forte. Meu time está legal. Mas eu tenho um mago no jogo que não consegue fazer o básico. Que é ficar vivo. Aí eu não consigo fazer o objetivo porque os caras não dão brecha. Não consigo lutar porque a gente não tem espaço de fight, tá ligado? É aquilo também, mano. É pick-off. É trollar os caras. Você viu o jeito que a Gonçulim morreu? Se matou, pô. Não tinha necessidade. Ela deu leite ali atrás de mim. Deu chase, né? Não dá, mano. Não dá, tá ligado? O dano dos caras é bem maior. O time dos caras está bem melhor, mano. Vamos respirar. Calma. Tudo focado. Olha esse cara, mano. Olha essa dade, mano. Caraca, que patética, mano. Meu Deus do céu, cara. Rapaziada, vocês viram? A build funciona muito, tá ligado? Ela funciona muito. Você só precisa de um mago, mano. Só isso. Não precisa de mais nada. Cara, faz essa build que ela funciona 100%, rapaziada. Aí, MVP da partida. Cara, infelizmente, mano. Infelizmente, sem mago. Vamos ver o perfil desse bosta, mano. Só pra gente se ver. Caraca, deve ser um patético na vida, mano. É isso, rapaziada. É isso, rapaziada. É isso, rapaziada. É isso, rapaziada. Infelizmente, não foi dessa vez. A build funciona. Vai pra mim. Testa aí. Deixa o seu likezão. Comenta o que achou dessa play. Valeu. E é nóis. Comenta o que achou dessa play.